Fala rapaziada, é isso aí ó, a oficina já deu uma esvaziada, já repotou, já não né, estou reposicionando os triciclos, o que vem agora para a linha de montagem é o triciclo do Wilson e também o triciclo do Marcelão. Então aqui já deu uma barrida na oficina, falta ainda dar uma organizada, arrumar as bagunças, arrumar aqui, guardar esse pedaço de chapa, mas já deu uma luz né, então aqui, já passei aqui o triciclo do Wilson aqui para frente, esse triciclo vai lá para fora, eu vou fazer a elétrica dele lá fora na garagem, por questão da iluminação ser melhor, mas já vamos para o final. Então vai entrar agora o triciclo do Wilson, o triciclo do Marcelão, após eu terminar esses triciclos, vai vir esse aqui, que eu vou trabalhar nele sozinho, tá, esse triciclo aqui eu vou trabalhar nele sozinho, e depois vem esse triciclo aqui e depois desse, ainda tem mais um triciclo aí que não está aqui ainda, também reforma geral. E lá fora, botei os triciclos para fora para poder fazer essa manobra aqui dentro, limpeza, então vamos lá. Mistério está aí, ainda falta eu costurar o banco, ainda não tive tempo para costurar o banco, o triciclo aqui do Marcelão, que vai entrar na linha de montagem também, E aqui na frente o triciclo do Stanley, o Ironman, o Ironman veio aqui para fazer um serviço de elétrica, acertar algumas coisas, vou acertar esse tanque aqui que está com vazamento. E aí, estou nos trabalhos, esse aqui, chegou um amigo aí, então esse aqui é o do Stanley, está vendo esse triciclo, está 42 mil, e já mostro aqui uma panorâmica para vocês. Então vamos lá rapaziada, dando continuidade, que chegou um amigo aí, fazer aqui uma panorâmica dos três triciclos para vocês, então está aí. Vou acabar de reposicionar os triciclos, botar tudo para dentro, e a gente continua o vídeo aí. É isso aí rapaziada, deixa eu organizar esse triciclo aqui, valeu. Então rapaziada, finalizando, já arrumei tudo, mistério já está na garagem, carro na garagem, triciclo aqui já, começamos aí a fazer elétrica, já começa o fio passar por aí, já estamos com os fios passando, aqui na triciclo, aqui na triciclo, aqui na triciclo, aqui na triciclo, já está com a lanterna de placa, já passamos fio, instalação do LED, está indo. Aqui, o triciclo do Stanley já está para dentro. Então rapaziada, esse triciclo aqui, está vendo, 42 mil reais esse aqui, já começamos a ter um espaço. Esse aqui é o triciclo do Badão, que é o próximo, esse triciclo aqui rapaziada, vai ser um trabalho bacana. Presta atenção nesse triciclo aqui, que vai ficar bonito. E já estamos aqui dentro, já com o triciclo do Marcelão, que vamos começar a meter o serrote nele. Triciclo do Wilson, já está aqui para começar a desmontar, já vou desmontar ele, mandar essas rodas para a eletrostática semana que vem. Esse projeto, esses dois projetos aqui começam semana que vem rapaziada, deixa eu diminuir aqui. Começa semana que vem, esses dois aqui. E veio para cá também, mais um triciclinho, esse aqui é do meu amigo. E daqui a pouco, vamos que vamos rapaziada. Então é isso aí, deixa eu, vamos trabalhar agora aqui no triciclo do Wilson, fazer a elétrica. Enquanto isso, eu vou pintando o restante das peças. Valeu, um abraço, se não é inscrito, se inscreva, não deixe de curtir. Porque quando você curte esse vídeo aqui, sempre que eu lanço um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Quando vocês não curtem, às vezes o YouTube não manda notificação para vocês, mas tanto positivo ou negativo. Não gostou? Cara, bota negativo, entendeu? Não tem problema, o negócio é interagir com o vídeo para você estar sempre recebendo notificação e o YouTube aí indicar nossos vídeos. Valeu rapaziada, então é isso aí, vamos que vamos. Valeu. Fala, 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 Facebook, Youtube, Instagram. Riquel e Gustavo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto